por 5 a 0, fez 6 pontos, Brasil e Austrália empatados com 3, mas os terceiros melhores também se classificam, assim como na Copa do Mundo Sub-20, então o Brasil, mesmo que perca para a Itália na última rodada, ainda pode se classificar se for uma das melhores terceiras colocadas. Agora falando de Copa do Mundo Sub-20, vamos falar dessa Itália que joga bem modificada daqui a pouquinho contra o Equador, fez uma campanha muito bacana, uma campanha bem consistente e acabou perdendo apenas na semifinal. Do Capone, bola em jogo, começa a esquerda, primeiro bom ataque italiano, passe a... Tava fazendo a marcação alta, vamos ver a subida do Equador, vamos ver a chegada aí com placa, ele arrisca de longe, no meio o Alberico, apareceu, lá vem Itália, o chute da entrada da... Expósito, no meio, boa jogada, o passe de lado, o Alberico bateu para o gol, vem o chute da entrada da área, Ramírez! Saída com o Campana, bola rolando... E entrar! Tem sempre três italianos em cima, o Sivar limpou, bateu para o... Vem o chute de longe! O levantamento, a bola desvia no meio do caminho, o Sifuente! Garnesec muito atento, vem o Alvarado, levantou o desvio, passa a direita! Inverteu o jogo, o Campana de longe! O driblou para um lado, para o outro, perna à esquerda, bateu para o gol! Ela toca no meio, Olivieri, tabelou, Colpani, entrada da área, bateu no canto! Deito, Palácios para o pé esquerdo, é o Alvarado quem manda, na direção do gol! A saída pertence ao Equador, bola rolando, tá valendo! Vamos ver como será essa prorrogação, ô, piqueiro! É um contra um, partiu, Olivieri bateu, Ramírez! Ele toca e recebe a risca de long! E o levantamento, a entrada da área, o desvio vai sobrando! Gol! Do Equador! Portanto, meio-dia, o nosso aquecimento e o mal-estressado reclamando muito, precisa focar no jogo. Cruzamento, desvio do campo! E o will fly, o will fly, o will fly, o will, fly.